Professor e professora, nesse 15 de outubro, o Simpro Minas te homenageia e parabeniza por sua luta cotidiana na jornada intensa dessa profissão. Saiba que foi sua dedicação extrema que sustentou uma educação de qualidade em tempos tão difíceis do isolamento social causado pela pandemia do Covid-19. Vocês enfrentaram muitos desafios para manter viva a chama do conhecimento em uma fase da nossa história em que o medo e a desesperança pareciam tomar conta. Nós do Simpro Minas temos muito orgulho de representá-los e seguimos na luta para que a sua valorização seja lembrada dia após dia na força cotidiana de quem constrói alicerces para um mundo mais justo e igualitário. Ah, e nos encontramos no nosso baile em casa. Será sábado dia 16 a partir das 19h30 pelo canal do YouTube do Simpro Minas. Até lá!